Hoje vai acontecer algumas, acontecem algumas manifestações na Assembleia Legislativa do Piauí. São categorias de servidores públicos que se organizam no ato contra o regime de urgência, a tramitação e votação ainda este ano da reforma da Previdência enviada para a Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado. Nós já estamos aqui para falar um pouco sobre esse assunto com o Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Nádia. E também com o presidente da Piauí Preve, Ricardo Pontes. Bom dia, presidente. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. A gente separou aqui alguns trechos que estão sendo colocados nessa reforma estadual da Previdência, que o Governo do Estado queria, quer que seja votada ainda no ano de 2019. Veja só, a idade mínima é a mesma mantida na reforma nacional da Previdência. Idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e de 62 anos para mulheres, presidente. Isso, nós estamos, como você falou, nós estamos fazendo uma adequação da reforma nacional, que foi promulgada recentemente, chamada PEC, na verdade é mais PEC, agora emenda condicional número 103, a nossa Constituição Estadual. E nela nós mantivemos o mesmo regramento nacional. Fizemos algumas alterações, poucas alterações que eram possíveis de serem feitas, mas as idades de homens de entrada e de mulheres, homens 65, mulheres 62 anos, igual no Governo Federal. Agora é uma medida que atinge todo o serviço público estadual? Sim, todo o serviço público. Então, a partir de agora, principalmente quem está iniciando... Civis e militares? Não, militares é um regramento diferenciado. Então, civis, 65 homens, 62 mulheres, principalmente para quem está iniciando, ou iniciou recentemente. Porque quem já está dentro do sistema, há umas regras de transição. A gente tem mais aí alguns pontos destacados, que são justamente as regras de transição, que são dois tipos. Com a idade de 50%, para quem está há dois anos do tempo de serviço, de completar o tempo de serviço, para a aposentadoria, presidente. E também a pontuação, que é aquela regra de soma do tempo de serviço, com a idade mínima de aposentadoria, que é a regra que estava vigente até bem pouco tempo. Nacionalmente, o Estado quer que essa pontuação seja alterada a cada dois anos. Como é que vai funcionar isso na prática? Isso. Então, quem já está dentro do sistema, quem já tem pouco tempo a se aposentar, ele vai escolher qual a melhor regra de transição que lhe convém, a mais benéfica para ele. O servidor que escolhe. O servidor que escolhe. São duas grandes regras. A de pedágio e a de pontos. São nessas regras que o governador Elton Dias pediu que nós pudéssemos suavizar, alterar um pouco mais em relação ao do governo federal. No governo federal, é 100% o pedágio e aqui é um ponto a cada um ano. O que nós fizemos? E como é que ela funciona? Digamos que eu falte aqui dois anos do meu tempo de serviço para me aposentar. Pela regra nacional, eu teria que trabalhar dois mais dois, 100%, quatro anos. Pela regra nossa, seria o dois anos mais um ano, que é 50%, então três anos. Então, ao invés de eu trabalhar quatro, trabalhar mais três anos para poder atingir e entrar na regra de transição. Mas aí a aposentadoria é integral? A aposentadoria é integral para aqueles servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003, que aí ele tem a integralidade e a paridade. Quem entrou de 2004 para frente, o regramento é diferente. Acompanhe toda a sua base e se calcula a média dos 100% dos seus rendimentos. E a pontuação é aquela pontuação que começa com 86, 96. O que é isso? 86 para mulheres e 96 para homens. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, se eu tenho 61 anos e 35 anos de contribuição homem, vai para 86, mulher 86, homem 96. Pela regra federal, esse tempo, essa pontuação, ela vai subir num ano a cada ano. Um ponto, na verdade, desculpa, um ponto a cada ano. Então, esse ano de 2020, 86, 96. 2021, 87, 97. Aí vai 88, 98. No nosso estado, nós colocamos um ponto a cada dois anos. Então, se começa com 86, 96, só daqui a dois anos é que alteraria para 87, 97. E quanto ao percentual de contribuição do servidor? Pois é, justamente a próxima cartela aqui, Elivaldo, que são as alíquotas, né? Que hoje já está em 14%, já foi ajustada recentemente. Essa alíquota do servidor excluiria uma alíquota progressiva, fixando em mesmo 14% o percentual de contribuição do servidor público. Isso, porque isso também foi, de forma que foi colocada pela Emenda Constitucional nº 103, ela permite que os estados façam essas opções, sendo que chegue até 14%. No nosso caso, como nós já tínhamos instituído os 14% em 2017, nós optamos em manter essa regra, 14% e 28% patronal. E não fazia essa outra regra progressiva como o governo federal estava fazendo. Passa a próxima cartela, então, que a gente tem as contribuições aí, as partes, olha só, patronal do Judiciário e Legislativo, 24% e do Executivo, 28%. Isso, foi um acordo que foi feito ainda em 2017, então nós ainda mantivemos esse acordo Judiciário e Legislativo com 24% e Executivo com 28%. E aí, é justamente a dúvida do Elivaldo, que o presidente da Piauí Preve, Ricardo Pontes, já falava que dos militares, né? Essa parte dos militares já fica para uma próxima etapa da reforma, não entra agora, né? Isso, os militares foram aprovados, semana passada, uma regra específica. A Amenda Constitucional nº 103 coloca que agora todas as regras dos militares vão ser estipuladas por lei federal. E essa lei foi aprovada no Congresso Nacional, semana passada, deve ser sancionada pelo presidente da República essa semana. Então, essa lei federal é que está trazendo todo o regramento para os policiais militares. Os estados terão que seguir. Os estados terão que seguir. Há um questionamento jurídico de que os entes subnacionais, como estados e municípios, não poderiam, um único ente federal, dizer quais são as regras e aqui a gente seguir essas regras e pagar a conta. Mas isso é uma outra questão que vai ser discutida, estão falando que vão discutir no Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, fica valendo as regras que foram aprovadas recentemente que ainda vão ser sancionadas pelo presidente. Então, os militares estão fora da reforma aqui do Estado do Piauí. Agora, presidente, o Estado pediu, Elivaldo, regime de urgência. Já houve uma liminar que a oposição conseguiu ontem. A votação não deve acontecer hoje. O clima deve ficar um pouco tenso também na Assembleia Legislativa, porque os servidores em algumas categorias estão se mobilizando para que essa reforma seja um pouco mais discutida, não é, Elivaldo? E para que chegar, pelo menos até fevereiro de 2020, com a possibilidade de abertura de uma discussão. Isso, nos pegou de surpresa, porque, na verdade, não estava nem marcada a votação para hoje. Nós tínhamos chamado, nós não, na verdade, a Assembleia Legislativa. Isso é uma questão da Assembleia Legislativa com o Poder Judiciário. Acredito que a Assembleia deva recorrer, entrar com algum recurso, porque é um poder entrando nos limites de um outro poder. O governo não entra nesse recurso. Não, o governo não entra. Isso que está tratando é a Assembleia Legislativa. Mas o que estava previsto para hoje era ter uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça para analisar. Analisar, há um requerimento, inclusive, de pedido de audiência pública que está lá para ser analisado, que estaria lá para ser analisado. E há também outros processos em andamento, nós estamos na parte final do ano legislativo. Então, tem muita coisa a ser trabalhada nas comissões, inclusive o orçamento que também ainda está em discussão. Agora, presidente Ricardo Pontes, qual o real impacto dessas medidas, ou da PEC, da Previdência Estadual, no que o governo considera mais crucial e emergente, o déficit da Previdência do Estado, que já supera um bilhão de reais por ano? É verdade, Elivaldo. O impacto imediato, que toda essa reforma, ela traz um impacto a médio e longo prazo. A questão da alíquota, para a gente, é o que traz um impacto imediato, que a gente calculou, estimou, em uma economia de 200 milhões ao ano. Então, cerca de 16, 15 milhões e meio, 16 milhões ao mês. Então, por isso, a nossa também urgência em tramitar, votar logo, porque tem uma questão de noventena. Ela sendo aprovada agora, só daqui a 90 dias é que pode ser implementada essa alíquota e ter essa arrecadação. Como você falou, nós temos um déficit de 80 milhões mês, que dá 1 bilhão ao ano. São 1 bilhão de reais que nós temos que tirar todo mês, todo ano, 80 milhões todo mês, do Tesouro Estadual para cobrir esse déficit da folha de pagamento de inativos e pensionistas. E essa reforma vai aliviar um pouco. Desse 1 bilhão, nós estimamos uma economia de 200 milhões, cerca de 20%. Queria agradecer ao presidente da Piauí Prev, Ricardo Pontes. Alivaldo, daqui a pouco volta com a gente, porque tem um ponto de vista, a gente vai falar de política, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Exatamente, aposta do Diretório Estadual do PT, nada que acabou se transformando em atos de filiações importantes e de metas para as eleições municipais do ano que vem. Obrigada, presidente, pelas informações. Um bom dia para o senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.